Eu licenciei-me na Nova, aí estão, nessa grande universidade, depois, assim que saí, fui para um projeto que era muito engraçado, que era uma empresa que era a Easy, no fundo era uma concorrente aqui, a Lerroa, uma empresa portuguesa, tinha um projeto de expansão engraçado e fui para, no fundo, gestor de categorias, trabalhar lineares, estive lá cerca de um ano e meio, percebi que não era aquilo a minha ambição, é um mercado difícil, é um mercado duro, é um mercado lento, não fazia sentido, e depois surgiu a oportunidade de ir para a empresa small, ainda na altura, antes da fusão. Tive, depois, entretanto, houve a fusão, não está aqui a contar a história toda, o que é que aconteceu? Eu estive, durante cerca de 5 anos, ligado a uma área que nós chamamos trade marketing, contas nacionais Aureca, imagina, tinha luz ao mundo, cinemas, hotéis, fast food, tanto era uma área onde eu tinha uma ligação muito próxima, quer com vendas, quer com clientes, desenvolver mesmo marcas no cliente, e foi muito interessante, deu-me aqui uma bagagem gigante, porque tu acabas por ter uma ótica de vendas e uma ótica de cliente. E depois, em 2014, surge a aprendidade de ir para a marca small, que eu costumo brincar, a marca que deu origem à small compound, e porquê? Em 2014, a marca estava aqui com um tema que estava pouco próxima da geração Z, vamos chamar agora, portanto era uma marca que os meninos achavam que era uma marca pós-velhas, era a marca dos pais, via aqui um afastamento claro, e começa a viagem em 2014 na marca small. Entretanto, há cerca de 2 anos, fiquei também com o projeto sobre isto, que é a nossa loja B2C, que também foi um projeto muito interessante, porque eu costumo brincar isto como um carro, eu pensava que aquilo era um Peugeot 3008, e era um Peugeot, era um saco daqueles antigos, pronto. Faltava aqui uma base, e é um projeto muito interessante, porque foi estar aqui a desenvolver todo o racional de novo para a loja, lançámos ontem um novo site, e como qualquer lançamento de novo site, estamos cheios de granela, mas faz parte, eu costumo brincar, que o primeiro mês é com uma abertura de uma loja, é soft opening, portanto há sempre formas de integrações, há sempre pincéis. Paralelamente, também tenho a oportunidade de fazer algo que me agrada imenso, que é dar aulas, portanto eu dou aulas na Lisbon School, dou aulas também no IAD, no curso de pós-graduação de social media, e também dou aulas na UIT, que é uma empresa de formação muito interessante, nascida no Porto, e por isso permite-me aqui estar muito ativo e dar aulas, eu adoro, porque acho que nos obriga a estar sempre atualizados, portanto é um bom complemento, não acho que só dar aulas para mim fosse interessante, acho que a combinação dos dois é um fator explosivo e muito interessante. Eu acho que a grande explosão acontece com a democratização do acesso à internet, porque eu ainda me lembro de aceder à internet num módem, aquilo a fazer barulho, em que os pais pegavam no telefone e chamar daqui, pronto, e estar a fazer torneios de fife em minha casa, porque era onde tinha a sorte de ter net, num 436, eu acho que o que explodiu o primeiro ponto da parte do digital foi a democratização do acesso, eu acho que a democratização dos acessos das coisas é que vai explodir, é como um metaverso, enquanto não haver democratização de acesso, não há metaverso no aspecto de explodir. Eu sim comecei a sentir isto em 2014, quando agarrei a marca, e na altura em 2014, é engraçado quando eu dou formação contra esta história pessoal, o que bombava na altura era Facebook e blogs, portanto foi na altura, em 2014 era a altura ouro dos blogs, que ainda tem importância, mas mudou um bocadinho, mas foi aí que nasceu muitos comunicadores com blogs. E eu em 2014 comecei logo a sentir, o que é que isso me fez? Fez-me, pá, isto está aqui a reventar, eu não percebo um boi disto, e fui tirar uma pós-graduação. E aí ficou logo o bichinho. E qual é que também, por um lado, foi, e após ter essa pós-graduação, eu também comecei a acelerar aquilo que era a pegada digital da marca Small, portanto, toda a história do nosso marketing de influência fala-se muito. Eu lembro-me de estar a desenvolver a estratégia em 2014, 2015. Nem sequer havia nome, eu lembro-me na altura. Esta malta, o que é que lhes vamos chamar? Embaixadores, não é? Embaixadores é uma coisa muito cara, porque é alguém que dá a cara pela marca, apresentei bem embaixadores, é português de conteúdo. Português de conteúdo não era um termo usado em 2014, não era. E aqui ficou, pá, são pessoas que falam da marca, pronto, são os bloggers. Na altura o nome que se dava era bloggers. E foi engraçado acompanhar esta evolução constante. E depois há aqui o boom dos influenciadores, que eu acho que tem um papel interessante, embora eu acredite mais nos criadores de conteúdo, acho que tem uma proposta de valor superior do que o conceito de influenciador. Para mim, o conceito de influenciador, o que muitas vezes é feito é display. Não é? A Influência de Martins são coisas completamente distintas, que depois mudámos para a lógica da cocriação. Mas eu comecei a sentir isto em 2014, 2015. E eu acho que, também, como nós tínhamos um objetivo de estar próximo de uma geração mais nova, era fundamental para o nosso sucesso e de aproximação, ter uma presença digital. Fala-se muito do Martins digital. Eu acho que há Martins e depois há uma parte que é offline e há uma parte que é online. A parte do Martins digital, eu percebo porque sempre fica, estamos todos a falar a mesma linguagem, em termos de semântica, mas na realidade eu gosto mais da lógica do, há mais offline e há mais online. Por exemplo, já há uma coisa que às vezes me aborrece, que é, e é a malta que vende isto, que eu fico um pouco chateado, de me chamar assim, que é, não, não, isto agora o que interessa é digital e a TV está morta. Não, a TV não está morta. A TV continua com o papel ativo, então é a rede que te permite mais notoriedade, por mais que pessoas não acreditem, mas é. Nós já fizemos testes de campanhas, onde eu também ouvi muito na formação, não, não, TV, e depois fui testar, e não é verdade, as campanhas em termos de notoriedade que iram a pique. E eu acho que é esta conjugação de fatores, e eu acho que alguém que gera uma marca é um maestro. Quando eu digo um maestro é, não é para educar, não é para fazer, é pensar e organizar aquilo que é a forma de estar e de comunicar de uma marca. Eu tenho muito esta visão de maestro. Agora, tens-te rodeado das pessoas certas, tens que crescer as plataformas certas, e o digital, eu acho que te permite aqui acelerar, e o digital eu acho que muda um paradigma, que é a conversação. Quando tu dizes, há empresas que não agarraram o combaio, é verdade, mas eu acho que tu também tens uma lacuna gigante de mão de obra em Portugal sobre o digital. E depois o digital é gigante, mistura-se muita coisa, não é? Talvez, às vezes, procuras para cargos de entrada de marketing digital, em que aquilo não é marketing digital, aquilo é um designer, que dá uns toques na social media e ainda tira fotografias. São pilares completamente distantes. Uma coisa é a criação de conteúdo e toda a estratégia de conteúdo. Uma coisa é comunidades, cada vez é mais importante. Outra coisa é paid media, ok? Isso o que dá. Outra coisa é estratégia. São áreas completamente distintas, e eu acho que às vezes é, mete-se tudo do mesmo bolo. E são disciplinas completamente distintas. Um diretor de fotografia tem skills completamente de um copywriter, não é? Algum pode, obviamente, ter noções de um e do outro, mas são trabalhos completamente distantes. Eu acho que em digital, eu acho que com o desconhecimento mistura-se muita coisa. Porque tu tens logo duas áreas completamente distantes, tu tens uma área de branding, onde está dentro do mesmo chapéu, toda a parte, se calhar, de conteúdo, estratégia, de comunidade. Depois tens um chapéu de performance, que são perfis muito mais direcionados de acompanhamento de dados, performance, remarketing, e todas as integrações que é preciso, e tem aí dentro que há o time marketing, e depois ainda tens outro chapéu mais de técnico, não é? Não sei montar um site, nem quer saber montar um site. Usa uma plataforma, mas não... Agora, obviamente, nós depois temos é que perceber e ter noção do que é que se está a falar. Isso eu acho importante. Agora, ir ao detalhe técnica, e eu acho que não há ninguém, honestamente, que consiga fazer tudo, tudo, tudo. São disciplinas. Como diz o outro, pode-se dar toques, não é? É um bocado daquela... O faz tudo. Mas é um gajo que está a toques. Não é... Eu diria que não é... Mas eu também não defendo uma integração em T, ok? Eu acho que é importante ter uma visão aberta, mas tem que haver a noção que são necessidades completamente diferentes. Não consegues estar a definir um plano estratégico e estás a executar a performance. Seja maldade. O que eu acho é... Depois tu tens... Onde há a oportunidade, também há... Há quem esticasse, não é? Vamos chamar assim. Eu acho que depois também há muita coisa escrita e feita e vendida que é um genérico. Ok? Que é que... Ah, vais crescer a 500%. Isso não existe, não é? Senão estávamos todos milionários. Se fosse tão fácil crescer... É um bocado como aquela história, antigamente. Eu vendo, vou fazer tarot e vou estar... Vou estar os números para o totaloto. Isto não existe. Senão não fazer tarot. E, portanto, aqui... Pegando neste exemplo meio brincadeira, eu acho que às vezes tem a ver com... Com muito... Eu acho que é ingenuidade. Eu acho que tu usaste o termo mais correto. Eu acho que aí depois também... Eu acho que depois tens freelancers visitas pessoas também podem ajudar as PMEs. Até sei lá, acho. E a PME, se calhar, tem uma necessidade completamente diferente. A PME, se calhar, também faz a inicial estar mais preocupada em performance, em trazer tráfego, do que, se calhar, em branding, em construção de marca. Eu acho que tem muito a ver com o papel central que muda o jogo, é qual é o objetivo, não é? Qual é o objetivo? Qual é a minha necessidade primária? E vou fechando capítulos. E vou pegando recursos da empresa e também ir formando. Nós, por exemplo, há dois anos criámos uma marca small, ok? Não estou falando small com pá. Marca small e saborista, nós temos uma equipe en-house de digital. Mas a performance é fora. Porque era impossível ter uma pessoa boa em performance e que fosse eficiente em termos de investimento. Então, temos isso, obviamente, exteriorizado, porque é muito importante a parte de performance teres bem desmarco, alguém que está bem... está habituado, otimizado. E se não se consegue a trabalhar para duas marcas. Não, era impensável só o custo desse recurso humano. E este equilíbrio eu acho que é muito importante. Eu acho que o marketing sem formar é sexy. O que eu acho que se tornou sexy é tudo o que é a área digital. Ou seja, mas isso eu também percebo, não é? Se começas a perceber que há muito mais procura numa área específica, vais-te focar nessa área, não é? O que eu acho depois que existe é muito abasor. Há muitos chavões e isso às vezes não é fácil. Eu acho que aí estás com o chapéu como o teu pai tinha quando olhava para ti. Portanto, eu acho que tem a ver com a evolução do ser humano. O que eu acho que é este target que é diferente do nosso. Porque nós, o tema é tu precisava receber uma informação e tinhas que ir à biblioteca e dava muito mais trabalho. E o acesso à informação dá um clique. depois não vou discutir se é demasiadas horas ou não, obviamente. Mas isso também, se calhar quando foi no nosso tempo os pais diziam pá, tu passas a vida a ver televisão. Hoje o que dizemos é passas a vida num ecrã-te-la móvel. Portanto, tu é crã-te-a lá. O mínimo foi de tamanho. Eu acho que o grande desafio deste target é uma mudança. O que eu quero dizer com isto é ele hoje gosta do amarelo, amanhã gosta do vermelho e passado cinco segundos gosta do laranja. E esta complexidade é que é dura. porque a necessidade de algo novo e fresco é constante. Tu antes, pegando na moda, tinhas uma coleção, dava ali para uma estação e hoje em dia és obrigado a lançar todas as semanas novas coleções. E isto é exatamente o mesmo desafio, é a mesma abordagem que tu tens com este target que é como tem muita coisa, o ontem é uma coisa para nós. O ontem era um mês ou dois meses, o ontem para eles é 24 horas. E mesmo assim estou a ser simpático. Porquê? Porque eles passam a vida a ser bombardeados. E a capacidade de tu passares de uma marca próxima, cool, para uma marca para velhos e not cool é gigante. Isto é gigante. E eu acho que o grande desafio é como é que eu aproximo esta malta. mas depois tens os putos a dar 100 dólares por um tijolo da Supreme, não é? Depois fala-se muito ah, eles não ligam a marcas. É para ligam, não é? Senão não tinham todos iPhone, senão não andavam todos a comprar ténis para revender ténis da Nike. Portanto, aí não investiam em roupas e marcas de beauty muito mais caras porque estão preocupados com as. Portanto, o statement, a base primária da nossa existência que é statement e vai dado, continua lá. isso não mudou. Está ligeiramente diferente e está ligeiramente mais difícil porque tu hoje em dia consegues encomendar seja do que for no teu ecrã, telemóvel. E eles nasceram nativos, não é? E isso complica. Só uma coisa que eu adoro deste target e eu acho que eu adoro este target porque também nos permite aprender que é o target é uma coisa boa. Não sei fazer. Vai ver ao YouTube. Ok? A geração mais velha ah, não sei fazer, não é da minha função e depois morro na praia. Certo? Mas agora usa-se isso. Isso é uma chatice. Quando apareceu o PowerPoint era na altura que o pessoal apontava as encomendas de uma folha de papel, fazia apresentação de uma folha de papel, não é? Ah, PowerPoint, isso é menos humano. É, mas o que é que aconteceu se o pessoal que não se adaptou morreu? E eu acho que o grande desafio dos profissionais de marketing é esta capacidade de não morrermos na função, que é, nós temos de estar adaptados e perceber o que é que lhes, o mindset. E esta lógica que eu adoro. Uma tia estava com o nosso designer e eu lançou-lhe um desafio e digo, ah, não sei fazer, mas vou ver no YouTube. Portanto, eu próprio já uso este acesso. Qual é o grande desafio das organizações desta malta? É mais, nós todos protegemos os nossos filhos muito, elas vivem numa bolha e, portanto, qualquer conflito ou qualquer coisa que não digam que és bonito, eles ficam mais estressados, querem se ir embora, reagem, têm menos capacidade de reagir à frustração, ficam saturados e eu acho que o grande, por isso é que são mais empreendedores, não têm paciência, para estar, não sei quantos anos da mesma função para tentar evoluir, mas querem as coisas para ontem e este equilíbrio e desafio acho que é o grande desafio para o marketing hoje em dia, das gerações mais novas. A grande dificuldade que eu tenho, vou te ser honesto, parece que a minha Maria Ram já não tem capacidade. Há vezes, eu sinto que o grande tema de quem está mais ligado e está mais ligado às plataformas online, tu estás sempre ligado, isso é horrível. Eu já era horrível porque eu trabalho em bebidas e quando entras num café, a primeira coisa que tu faz é olhar para a minha vitrine, seja ao fim de semana, seja a qualquer hora, se está lá a tua bebida ou não. Já por si só, esta profissão é horrível porque estás sempre ligado ao produto. O que é que ainda é mais horrível? Estás sempre ligado, porquê? Porque pode reventar um problema da marca num domingo, já me aconteceu, estou sossegado, recebo um WhatsApp num domingo às três da tarde em que eu quero estar a brincar com os meus putos e não consigo estar ligado com os meus filhos porque tu resolveu um problema porque alguém reescreveu uma coisa que está a escalar. E na nossa função eu acho que há um tema de sanidade mental que o pessoal não valoriza e é muito duro quem trabalha com redes sociais no committee manager. É tramada, é uma função tramada. Estou a dizer quando é sério e quando trabalha as marcas duras. Porque mexe contigo, chamam-te nomes e é uma profissão que o pessoal às vezes a desvaloriza mas não é fácil. Ou tu estás-te a borrifar e consegues separar literalmente a função da tua vida pessoal, do profissional e eu não consigo. Tento-te separar, não consigo a 100%. E adorava. E acabo de criar aqui um desgaste grande esta ligação online porque facilmente a tua marca ou a tua exove de crítica mas este gajo é o gajo que era marca-se mal é um burro. Isto é mato no Twitter, não sabe o que é que faz. E já me aconteceu dedicar o meu tempo a ir falar a uma universidade e dois ou três irem olhar para o Twitter porque não concordavam. Porque a questão para girar marcas é fácil, qualquer um de nós é marketing. Eu tenho uma opinião que é se tu vais para as redes sociais é para ser nativo. Eu defendo que acima de tudo há uma coisa que é mais uma vez o offline quando estás sentado no teu sofá entra um spot publicitário e tu já sabes faz parte faz parte da equação porque é um meio que está a mandar alguma coisa para ti e que by the way há ali alguns eixos de comunicação. O feed já é uma coisa pessoal. É muito mais intrusivo o feed do que do que um spot televisão. Spot televisão estás à espera. By the way porque podes estar no teu telemóvel e às vezes até estás a trabalhar ou a estar e tens a televisão ligada que eu chamo o novo candeeiro. Por isso é quando fazemos anúncios de vídeo para a TV é super importante o som e a verbalização da marca. Porquê? Porque hoje em dia a televisão é um candeeiro. Ok? Ponto. E temos que perceber isto. E eu acho que as redes sociais é se eu vou para as redes sociais é para eu ter uma proposta de valor. É a mesma coisa que eu costumo dar este exemplo nas formações. Ah, mas apagar os comentários. Apagar os comentários é a mesma coisa que eu estou com um grupo de amigos e um grupo de amigos diz uma coisa que eu não gosto e espete-lhe uma pera porque ele não pode falar mal de mim. Não é! Ou seja, se eu não estou confortável de ouvir coisas críticas não vou para esse grupo de amigos. Ou seja, não vou para essa rede. Ok? A questão é arrebentou uma bomba e já nos aconteceu pagar um post a pedido de outra pessoa ou por exemplo pagámos uma vez um post porque estavam a ser agressivos sobre uma imagem. Ok? E estava lá uma pessoa e o meu amigo trabalha connosco. para proteger. Não foi pela marca foi para uma lógica de proteger porque os comentários para mim eram meio diferentes mas que obviamente tinham mexer com a sanidade mental daquela pessoa. Ok? E por isso há este equilíbrio. Agora apagar comentários então não vou para as redes sociais há marcas que se iram do Facebook que só foram e a DP por isso mesmo se estavam lá se era só para estar a dizer vocês são os ladrões então não vou. e eu acho que também nós não temos que ir para todo o lado porque todos vão. É como a história hoje em dia do TikTok. Nós fomos para o TikTok mas estudiamos o TikTok três meses quatro meses como é que íamos entrar não vamos porque estão lá os outros não. Está lá a audiência que é importante então vamos estudar como é que vamos para lá para a audiência. Então para ir para lá não é para ir fazer declinações de anúncios de TV ou declinações das outras campanhas não. Eu tenho que ter a capacidade de ser nativo. Nós no Facebook estamos com uma forma de estar no Instagram estamos com uma forma de estar no TikTok como estamos a estar a mensagem é a mesma isso é que é a importância da marca a importância da mensagem mas o que nós tentamos e a nossa estratégia é de estar de forma nativa e não é ir atrás do like que é outra coisa que me deixa fraçado que é se nós ganhássemos o like éramos milenários mas ninguém nos paga o like eu acho que o mais importante é a mensagem ok? Eu costumo brincar com o like é a mesma coisa que nós temos num grupo de amigos aquela pessoa aquela pessoa está sempre a dizer piadas é muita gíria o gajo é muito a porrar mas se calhar não é o gajo que eu quero ir passar no fim de semana é o gajo para que eu mente não quer dizer que ele seja a pessoa mais incrível e eu acho que às vezes eu costumo brincar que o mundo não mudou e o sentimento em relação humana não me tem exatamente igual existem formas de historizar diferente e eu acho que às vezes há uma opção pelo like teve um milhão de likes boa boa eu fiz eu acho que fico contente agora mas acima de tudo é qual foi a mensagem foi percebida estamos a construir o que é o impacto acho que isto é mais rico uma métrica quantitativa importante ok? não se pode completamente desvalorizar não é somente o conteúdo também ninguém interage também isso quer dizer que não é relevante mas acho que é o equilíbrio acho que é o equilíbrio e eu acho que as marcas têm que ter o seu espaço e a sua legitimidade que é outra preocupação não é porque há algo que funciona bem numa marca existe essa fórmula e essa marca dessa fórmula não foi por sorte é porque aquilo o conteúdo é relevante é porque aquilo faz parte da marca a mensagem faz sentido precisamente faz sentido e ter um Me Too é só um tiro nos pés eu acho que há acho que a ideia é nós avaliarmos estudos e a vantagem no digital é que a quantidade de estudos free aí é brutal por exemplo nas minhas formações eu tenho um grupo privado do WhatsApp o que é que sou é que falo e nesse grupo do WhatsApp eu passo a vida a partilhar papers e conteúdos é o que tu dizes é informação eu leio aquela informação toda eu leio passo não vejo até o pormenor mas partilho com a equipe e a equipa estuda nós agora estamos a estudar para olhar para novos conteúdos então vamos olhar para o último report do Pinterest porquê? porque o Pinterest dá guidelines da maquiagem que funciona do estilo de cor que funciona portanto eu acho que a grande vantagem do marketing hoje em dia é o acesso à informação por um lado porque tu consegues ir buscar informação que muitas das vezes tinhas de pagar um valor de ir para a ter ok? eu acho que aí sim tanto informação sem estar trabalhada é lixo e concordo contigo é spam ok? e como muitas das vezes as marcas estão muito focadas não, data, data, big data mas depois tens alguém para materializar em sites não então é só um conjunto de Excel dentro dentro de uma pasta não é ganhar pó é como aquela coisa que se comprava e isto isto vai ser fixe para cozinhar não é este tacho e depois está lá lá na gaveta cheio de pó no que usaste não é? aqui pegando esta materialização é igual é panela à pressão não é? é panela à pressão informação em digital é duro porquê? para o passar de um mês está desatualizado por exemplo tenho cuidado antes de todas as formações de estar a ir atualizar eu não tinha estava a dar uma formação neste mês de fevereiro com dados de fevereiro tinha sido novidade de social data eu não tenho coragem de ir dar formação tendo dados atuais agora era muito mais incrível para mim pegando uma apresentação dos últimos dois anos e está sempre a dala mas isso não dá ainda hoje vou dar uma formação ao final do dia e já tenho atualizado os novos formatos de anúncios e às vezes costumo brincar se cada um que eu estou a dizer amanhã já não é válido mas o que eu tento educar na minha formação é as pessoas serem autódromas ok? portanto eu fomento ao máximo que o meu curso é uma lógica de um baseline para tu poderes continuar esse trabalho por isso é que eu queria por exemplo eu tenho um grupo privado só para os alunos onde passo papers diria mais valiosos também estou a trabalhar na minha comunidade como é óbvio mas o que eu tento é aquilo que eu gostaria que eu fiz assim comigo se eu faço um investimento numa formação o dinheiro custa custa a todos eu espero que ele primeiro me dê uma proposta de valor interessante e que aprenda que é a minha promessa depois também os formantes têm que ler o que é que vai ser a formação depois também não podes querer pagar um valor e ter o mundo apesar de que também este equilíbrio é super importante mas o que eu tento sempre para os formantes é dar-lhes uma baseline para eles continuarem o seu trabalho ok se continuarem a atualizar e eu acho isso importante eu não me interessa estar-lhe sempre a vender curso e o que me interessa eu fico contente e digo pá o gajo é bom e isso vai contaminar muito mais do que é pá é fixe mas já vou ter que tirar outro eu acho muito mais esta eu acredito nesta lógica isso aqui é poética de dar para receber eu não tinha estava no teletrabalho coitado mas eu acho que as pessoas depois também coitadas também não lhes dão formação eu acho que às vezes também é complexo não é não tem computador de centro eu estava estava a ouvi-lo a ter uma formação de tecnologia de paint pá e que ele estava a mandar-me voz ao estômago porque já o paint desde esse agora estava a faltar um nome mas há ferramentas mais mais eficazes mas por exemplo uma das coisas que o meu filho está até motivado que eu vou tentar que ele vá aprender é programação já porque a programação para mim vai ser como o inglês eu acho que aí depois também depende de muitas escolas honestamente mas por exemplo se tens escolas caríssimas também vendem um conceito eu acho que aqui depois para mim diz para mim é exatamente a mesma coisa e estás a pagar só para ter o nome da escola no teu filho eu acho que por fase eu acho que a escola para mim primária e a base tem um papel super importante de criar valores de pessoas a gente fala muito das artes seguidas e não mas eu acho que falta aquele sentimento dos meninos serem mais poéticos que se perdeu uma das coisas que perdeu da geração Z o ATC e o Atiu Guedes já ninguém quer ser astronauta ou bombeiro quer ser jogador da bola quer ser influencer que faz parte mas o que eu acho que é a geração está na sementes poética e isso também é perigoso porque quando perdes a poesia agora já estou assim aqui um bocado demasiado mas eu acho que quando perdes a poesia perdes a criatividade e fala-se muito das máquinas obviamente que o desenvolvimento do algoritmo funções de avaliar Excel e construir Excel vão desaparecer é fácil vai ser um gajo que constrói um algoritmo vai ser bem ganho vai ganhar muito dinheiro agora o que eu acho que vai ser estes diferenciadores no futuro vai ser a criatividade e criatividade não é ter ideias de campanhas por exemplo a criatividade também é maltratada criatividade é um mindset tu tens um problema queres uma solução pode ser uma imagem criativa pode ser um programa isso tudo e eu acho que as colis viam era ter como tu tens ginástica tens outras coisas também deviste ter e eu acho que é mais à frente eu acho que eu acho que é importante eu lembro-me de estar na nova a dar cálculo álgebra e pensar aqui fónex não vou usar isto para nada não uso mas uso uso o cálculo uso a estrutura de cálculo não faço aquelas formas mas eu acho que fica lá o bichinho de compreensão por exemplo em termos de programação a base da programação é matemática e letras ponto acima de tudo é matemática e se eu tiveres uma base forte de matemática qualquer menino vai conseguir ser programador é isso que eu acredito mas isso eu acho que depois tem a ver com as áreas eu acho que às vezes há dois eixos diferentes há a forma e há o conteúdo ok e eu acho que algum problema das escolas pode ser algum tema de forma de algumas delas tu vês nos Estados Unidos hoje professores a dar aulas no TikTok ok e o boom que está a ver de aulas no TikTok emigração o próprio TikTok é um reflexo do target já ninguém quer ver vídeos de meia hora vocês podem ver a mesma coisa em 30 segundos vem em 30 segundos embora agora o TikTok vai lançar vídeos de 10 minutos o TikTok quer matar entre aspas o YouTube o YouTube finalmente tem ali uma plataforma que vai entalar que nunca foi a meta mas eu acho que é muito interessante esta parte da digitalização e do digital e por isso é que às vezes dentro do chapéu do marketing digital metes coisas que não são por exemplo transformação digital não é marketing digital é digitalização são coisas completamente são coisas completamente distintas e o marketing digital entre aspas provém de uma transformação digital de uma organização não é o inverso ok a transformação digital ajuda-te a acelerar uma série uma série de uma série de dinâmicas vou dar exemplo eu sugerei a empresa e criei uma talk onde damos 15 em 15 dias dou uma talk internamente na empresa onde leva um convidado de uma área e está a falar para toda a empresa podes ser trabalhar no marketing podes trabalhar em vendas podes trabalhar em contabilidade podes ser operadora de fábrica mas é poder dar-lhes acesso não quer dizer que aquela pessoa vou utilizar aquilo no dia a dia mas é muito importante a partilha e todos percebemos a base ok e depois quem quer saber mais sabe quem não quer não sabe mas porque é que alguém que trabalha em contabilidade não pode perceber o que é que é um funil de vendas ou não pode perceber a dinâmica por trás porque se esta pessoa perceber mesmo naquilo que o seu dia a dia pode permitir evoluir e e ter o bichinho da digitalização ok e transformação transformação digital no fundo é pegar naquilo que são ferramentas digitais para tornar mais eficiente o processo é só isto é importante a transformação digital acontece não é com a disponibilização atenção a transformação digital não é na minha área embora esteja envolvido algum próximo na área interna mas tu só tens transformação digital se existir para uma cultura imagina tu chegas ao pé 10 pessoas tens aqui uma ferramenta brutal se não existir o bichinho de querer aceitar e de querer experimentar tu pôres várias ferramentas até só carregando um botão mas se a pessoa não tiver pai com mindset é pai se eu faço assim isto assim funciona porque é que porquê e por isso eu acho que quando tu queres iniciar processos de transformação tens de começar pelo trabalho de cultura porque para as pessoas ficarem curiosas é um bocado daquele truque dos filmes não é não vais dizer vem ver este filme 3 horas 3 horas não metes um trailer de 10 segundos ele não vai ver o tempo eu quero ir ouvir aquilo eu quero ir saber mais como aquele caso exemplo do Steve Jobs que eu te dei testeimos um copy que é ele nunca chegou a vender tenho aqui uma ferramenta para vocês ouvirem música não foi isso que eu vou vender aqui dentro cabe não sei quantas músicas é esta ideia de cultura eu quero saber mais e eu acho que para tu teres uma aceleração de digital é cultura as pessoas têm e isto não tem a ver com idade tens pessoas de quase 50 anos que querem saber tanto com pessoas de 20 isto é cultura e às vezes mistura-se os eixos que é não é mais não houver ele é nativo digital pode ser nativo digital mas ser um miúdo completamente está saborrifado e tens pessoas de 50 até ter a última atualização até compra a criptomoedas e quer saber quer saber quer aprender e por isso é que eu acho que é cultura e às vezes mistura-se cultura com faixas etárias e por isso eu acho que tudo para digitalização de processos e aquilo que tu falavas há bocado que era as empresas morreram no comboio naquilo que é o marketing digital tem mais a ver com a cultura porque às vezes eu roio ah estudos e tal é muito giro mas isso no final do dia quanto pelinha é que dá no final do mês não é e lembro-me a gestar como falar com pessoas não quer desenvolver uma estratégia para vender mais isso não vai acontecer numa fase inicial não vai se tens uma loja de e-commerce que vai vender como e depois volta à história tem a ver com as falsas promessas só chavões não cresci 300% se fosse fácil era só criar uma conta no Shopify estava feito não há uma série de variáveis que pode funcionar para um e pode não funcionar para o outro e a questão é tu tens áreas de negócio que vivem do offline e tu não consegues materializar o ganho agora há ganhos que depois não são quantificáveis também outro pincel quanto é que tu quantificas a eficiência e a transformação digital na fase inicial não consegues não consegues porquê? porque isso vai se refletir na cultura e a cultura a organização vai ficar mais ágil vai trazer novas ideias pode explorar novas áreas de negócio e agora é muito difícil tu materializar-se isto e isso cria às vezes um problema por exemplo agora vamos testar uma plataforma que nos permite já ele já nos dá uma sugestão de imagem de cor de algoritmo de frase de localização tendo em conta a performance eu olho para isso como uma vamos lá ver isto é um bocado eu costumo brincar isto é um bocado como os Bentes Marques certo? Bentes Marques um farol e dentro do farol está o conceito do frango eu e tu vamos comprar um frango só eu como o frango todo em média dei metade de frango para cada um na verdade eu como o frango todo o que eu quero dizer com isto é acho que essas ferramentas ajudam-nos imenso a ser mais eficiente agora eu acho na minha opinião nunca vai substituir a criatividade acho que elas são boas de tu tens uma coisa base e como é que ele te pode otimizar esse algo base e permite-te corrigir alguns temas eu vejo nessa lógica e eu acho que o grande boom vai ser isso em termos de produção de conteúdo embora eu aí eu acho que a parte humana H2P2P people to people eu acho difícil substituir isso o que eu acho que vai permitir ser mais eficiente em algumas sistemas mais transaccionais eu acho que isso é super importante em conteúdos transaccionais honestamente acho que vai permitir ser muito eficiente naquilo que é o conteúdo transaccional naquilo que é construção de marca emocional tenho algumas dúvidas depois nasce o boom de fake news e nasce como aquele supostamente conta do Twitter da Microsoft que tiveram a pagar por sinal racista aquela famosa história que ele ia aprender com os fãs depois os hackers perceberam como é que ele ia recolher a informação começaram a bombardear a informação e ele tornou-se racista uma série de coisas que não era esse o objetivo da Microsoft eu acho que nós às vezes estamos demasiado inspirados nos filmes ou seja é como o metaverse apareceu o metaverse e eu acho que com o boom porque a maior parte das coisas que eu vejo do metaverse já existe com o Minecraft e existe com uma série de coisas a questão é é como o marketing de influência sempre existiu agora é que demos outro nome mas sempre existiu quando nós chamávamos há uns anos atrás não vi as redes sociais que as redes sociais eram a Caras e a Revista Maria certo? que convidavas o pessoal do Croquete o famoso do Croquete para aparecer na revista e para garantir visibilidade de marca não é? isso é o marketing de influência só que agora transformou-se para um ecrã e portanto eu acho que às vezes também se exagera em chavões e eu acredito muito no metaverse mas depende do que é que a gente considera com o metaverse só que para não querer desviar o assunto eu acho que esta parte de conteúdo vai existir e vai ser fundamental no transacional porque tu vais ter um problema João é que é antes em 2014 tu tinhas blogs e tinha facebook tu diz mais nada youtube mais nada não é? como é que uma marca consegue produzir conteúdo de instagram facebook tiktok twitter discord reddit snap quando volta outras coisas é impensável twitch é impensável e portanto tu vais ter que ter algumas ferramentas se não é impensável ok agora eu acho que pois a áreas vais ter que voltar atrás e o jornalismo já ficou provado tu precisas de bons jornalistas para não cometer gavos para não cometer fake news eu acho que é o equilíbrio e o problema às vezes quando aparece uma coisa nova é essa coisa nova é incrível e que às vezes não é ninguém testou e o que é incrível para uns não é para outros muito aberta eu acho que aqui a nível de marketing o meu conselho é a atualização constante não há forma o grande desafio desta área é não há outra forma de estar quase tem que haver aqui uma constante atualização vantagem do mundo eu acho que a constante atualização pode seguir seguir as páginas certas de informação fazer cursos gratuitos fazer cursos também pagos e aqui não estou vendo a minha atenção é acho que é muito importante nesta área a reciclagem mais do que nunca porque está sempre tudo a mudar outro tema é se querem estar nesta área vai obrigatoriamente haver aqui uma necessidade de estar constantemente ligado não há outra forma de estar não dá é pá não liga as redes sociais de uma borrifar é uma coisa que ser médico e dizer que não pá não liga a ciência não dá não há outra forma porque o mundo mudou e temos que perceber portanto eu acho que há aqui uma base muito importante que é update constante ok segunda fase é esta parte de cada vez ser mais a lógica da humanização das marcas eu sei que é um chavão mas já faço humanização da marca desde 2015 e é muito importante esta lógica da humanização novas gerações quiserem explorar áreas que eu acho que vai ter um grande retorno financeiro porque o que vai acontecer no futuro que o teletrabalho pode estar em Portugal a trabalhar para os Estados Unidos é blockchain claramente há uma lacuna gigante e quem for tirar blockchain pode evoluir porque obviamente que os NFTs não é uma coisa de imagens os NFTs vai ser uma forma transacional do papel nós hoje em dia usamos papel e PDFs e o NFT vai para aí o NFT vai ser uma forma de transacional e quase de economia circular vai estar pegando uma coisa assim para criar valor de uma forma de brincar e programação portanto eu diria que para as novas gerações eu adorava ir tirar programação mas acho que vai ser fundamental eu diria que é esta que é informação update constante atenção com humanização e outro pilar olha aproveita o que vem de novo que é blockchain e a parte da programação e aí e aí e aí e aí